É então, eu acho que foi por aí. E aí eu fui cancelado no Nordeste por causa do cantor A Cisão, é um cantor de forró clássico, lenda, lenda do forró que eu não conhecia, entendeu? Não, não conheço também, é conheço, é o que eu tô conhecendo agora. E aí eu fiz um vídeo zoando lives e zoei a live dele, entendeu? E aí eu, foi aí que eu me fudi, entendi? E aí eu falei, falei merda lá, ó, fiquei zoando e eu falei, olha a frase que saiu. É porque eu tô falando isso, mas é tudo piadinha que já tá no show, entendeu? Mas eu tô contando o caso verdadeiro. A frase que saiu e que pegou mal foi quando eu falei que o A Cisão parecia um cachorro drogado. E realmente, você pegando assim, parece ofensivo, não é? Como que é o... Cachorro drogado. Mas o que que parece do... O A Cisão. O cantor, entendeu? E é ofensivo por quê? Porque o pessoal falou, por que que você tá chamando o rei do forró, o rei do baião de cachorro drogado? O que é isso? Porque ele parece. É, mas é foda, né? Não é foda, o que é foda são essas pessoas malucas aí, porra. Então, o negócio era, o xingamento era assim, ó. Filha da... Mas é que eu fiquei com vergonha. Quando eu fui ver depois que o cara era uma lenda do forró, eu tava tratando como um véio forrózinho, um véio do... Um véio cantor, entende? Um véio cantor do interior. E é engraçado o véio cantor do interior. Porra, é muito maneiro. Ó o véio cantor do interior. E aí, eu tava zoando, assim, entendeu? Ó o cabelo dele, parece um cachorro drogado. Aí, o que pegou mal mesmo é que todas as mensagens eram, esse paulista de merda tá falando da cultura do meu nordeste. Seu paulista do caralho, respeita meu nordeste, respeita meu país. E eu não tava falando da cultura do nordeste. Eu tava falando do cabelo do velho, entende? Eu não sacaneei a música. Eu não sacaneei o estilo. Sacaneei o cabelo. Ele é compositor. Ele não é cabeleireiro. Exato. Então, eu tinha algum ponto na minha cabeça. Mas você cometeu algum erro? Eu fiquei mal, desse jeito que eu falei. Você ficou mal porque a galera é filha da puta. E ela fica pesando na tua cabeça, te atacando, porque ela não gosta quando você fala o que você quer. Mas então, como eles estavam me atacando falando que eu sou um paulista, e eu tava desrespeitando a cultura nordestina, isso não me pegou muito porque eu não sou paulista e não tava falando da cultura nordestina. Onde que pegou mal pra mim foi que eu vi que o cara era muito foda, e eu tratei ele igual um merda, assim, entendeu? E aí, eu comigo mesmo, mas não é um problemão. A gente zoou vários caras fodas aí. É legal usar caras fodas. A gente fala por causa da perna de pau do Roberto Carlos. Exato. Ele é foda, ele é foda. Ninguém tá discutindo que o Roberto Carlos é foda. É isso. Sacaneio é pesado, Roberto Carlos. Não tem questão sobre a cultura dele. Como eu não sabia dele, eu não tratei ele com... Tipo, aí é o que eu falo no show. Mas você tem obrigação de saber de todos. Se eu soubesse que o cara era foda, eu teria feito de outro jeito. Mas você tem obrigação de saber? Não, não, não. Você não tem. Não tem, não tem. Mas, é, então, pra mim valeria a pena depois fazer um vídeo falando, realmente, ele é muito foda, caralho, não sabia não. Mas o cabelo dele é escroto. Continua parecendo um cachorro drogado. É, é, é. Olha lá, mas ele é uma lenda, ele é foda. Ele é foda, ele é um cachorro drogado foda pra caralho. É isso, é isso. É por aí, entende? E é, pô, e a musiquinha é muito boa mesmo, mano, é muito boa mesmo. Aí, aí, foi só isso, assim. Tipo, nessa parte do Nordeste não me pegou muito porque eu não senti que eu fiz isso. É, não foi isso que eu falei. Agora, de não conhecer e tratar de um jeito escroto, aí isso eu pediria desculpa, entendeu? Pediria desculpa, meu irmão? Na verdade, eu pedi. Eu cheguei a pedir, né? Eu pedi. Só que na minha desculpa foi horrível. Porque eu botei a foto da cisão e do cachorro, assim, ó, olha como parece o cabelo. Aí, mano, aí virou... Aí fodeu, entende? Aí fodeu, foi pra todos os jornais. Não dá, comediante não dá pra pedir desculpa, entendeu? Não, não. Porque vai querer, vai estragar. Tem que fazer piada. Vai estragar, é. Tem que fazer piada, comediante que é bom. Quando ele vai pedir desculpa, ele vai ser um filho da puta na desculpa, né? Aí ninguém vai levar na esportiva.